O suspeito de agredir os próprios pais é preso na zona sul, no Promorá. Contra eles já havia medida protetiva. O suspeito, além de quebrar a medida protetiva, ainda tentou agredir o pai e a mãe. Mais detalhes com Francisco Filho. Esse sujeito aqui, ele tá descumprindo uma medida protetiva. A mãe dele, o pai dele entraram com a ação? Com os próprios pais. Perfeitamente. Tava ameaçando a mãe dele e o pai dele. Com o quê? Com palavras e com agressão. Isso lá no Promorá mesmo? Na região do Promorá, no Santa Cruz. Santo Antônio, ali na região do Grande Promorá, tá aí, ó. Os policiais da Companhia Independente do Promorá. Sargento, ele é maior de idade, né? Maior de idade. Maior de idade, tá aí, ó. Você tem que falar nada não, se tem que fazer? Você tava ou não tava tentando agredir os pais? Aí parece que tá assim meio... Ou não quer falar, ou nessas horas é queridinho? Mas sozinho lá na região, na frente dos pais, ele é dono de tudo. Acaba com tudo, viu? A mãe não aguenta mais, é terrível. Se já havia uma medida protetiva, é porque antes, com certeza, já tinha feito algo que fosse, né, contra a lei. Se tem uma medida protetiva contra ele, indubitavelmente ele não era um santo, aliás, nunca foi um santo. Ele vai responder agora. Tá certo. Tá aí. Esse aí é o sargento do Nascimento, mas conhecido como Capão Nascimento. É da Companhia Independente do Promorá. Os policiais, novamente, fazendo o papel da polícia, que é combater o crime, né? Graças aos policiais, algo contra os dois idosos não aconteceram na região do Santo Antônio, na Grande Promorá, na Zona Sul de Teresina. Mais uma vez, o filho tentando agredir. Primeiramente, verbalmente. Se não fossem os policiais, poderia acontecer algo de pior contra esses dois idosos. Exertia uma medida protetiva, mas agora, a situação dele aqui, na Central de Flagrantes. Rapaz, quem falar que eu tô errado, que eu estou falando alguma besteira, não tem nada, não. Mas, no meu ponto de vista, a medida protetiva e tornozeleira eletrônica não adianta nada, não. E a gente sabe disso. Aí é querer cobrir o sol com uma peneira. Entendeu? Não adianta, não. É o nosso Brasilzão aí, faltando presídio, faltando lugar pra colocar essa meninada presa. Aí inventa esse negócio de medida protetiva, inventa tornozeleira eletrônica. Porque a gente é cansado de ver aí esses caboclo que saem roubando aí com tornozeleira eletrônica. Então, não vem dizer, é minha opinião e pronto.